Vamos falar de subida, mais precisamente, como andar em pé na subida. Galera, essa câmera aqui é 360 graus, vocês podem virar o celular de um lado para o outro ou procurar na tela do computador aqui em cima, que vai ter uma setinha para vocês girar a imagem. Andar em pé na subida exige várias técnicas, como, por exemplo, usar o pêndulo, vou aqui na roda da Vivi agora, vou descrever o que ela está fazendo, veja lá que a bicicleta dela está movimentando levemente de um lado para o outro e ela também faz força no braço, não apenas para sustentar o peso dela, como também nesse pêndulo que ajuda a impulsionar a bicicleta para frente. Esse pêndulo não é apenas para o lado, ele é também do lado e para frente, a bicicleta dela vai assim, certo? Forma errada de andar em pé ou menos eficiente é quando o atleta anda duro. Olha lá, a Vivi nem está conseguindo fazer de dentro, tem atleta que anda mais duro em cima da bicicleta. Talvez você esteja se identificando aí. Veja, porque a bicicleta fica dura, ela perde aquele deslize para o lado e para frente, mais suave. O braço fica extremamente sobrecarregado, porque essa cartilha consome bastante. Às vezes o atleta está com a perna inteira, mas tem que sentar, porque já não está conseguindo mais sustentar o peso do corpo em cima dos braços. Aí tem mais duas questões técnicas, tanto no mountain bike quanto no speed, que é a parte do mountain bike, às vezes as pessoas vão andar em pé e vão andar de ladinho aqui com a Vivi, para vocês verem como é que é. Vai andar em pé, ela vai simular na speed, mas muita gente faz isso no mountain bike, que é jogar o peso absurdamente para frente, mede a tração na roda traseira e aí sai derrapando. Consequentemente, a velocidade poderia estar desenvolvendo, não vai desenvolver e gasta-se força à toa, né? Então distribuir o peso do corpo na hora de andar em pé, tanto no mountain bike quanto no speed, é essencial. E a forma como você distribui o peso está correlacionada também ao percentual da subida, ao tipo de subida. Subida mais inclinada no mountain bike, você tem que jogar o peso mais para frente, mas não muito para não derrapar, é um pouquinho menos inclinada, você não precisa, você pode jogar um pouquinho mais para o centro da bike, por aí você vai. No speed tem outro fator que acontece quando o pessoal vai atacar ou sprintar. Pode fazer aí, Vivi. Eles saem com o peso tão para frente, tão para frente, que derrapa a roda traseira. Aí muitos atletas até falam assim, nossa, fulano saiu tão forte que saiu derrapando a roda traseira. Nada disso. Ele saiu errado. Ele não distribuiu o peso do corpo em cima da bicicleta. Perdeu tração na roda traseira. Logo, o que era forte poderia ser ainda mais forte. Então, também no speed é importante vocês saberem distribuir o peso do corpo na hora de atacar, na hora de sprintar, para que vocês não percam a ação, para que vocês não percam a força. Dá-lhe, Vivi. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Tchau.